Eu tô me apegando assim, tipo, se for pra ser, vai ser, sabe, Deus vai fazer o impossível lá, e vai acontecer, mas se não for pra ser, a gente tenta vestibular, sabe, no meio do ano, e é isso. Eu passei na primeira chamada do Prouni aí, com bolsa 100% pra administração no Mackenzie, eu já vi que talvez não vai dar, eu não sei se eu vou conseguir a bolsa por conta da documentação mesmo, desistir não é uma opção aí. Acredito muito que, se Deus me permitiu ganhar uma bolsa 100% aí, pelo Prouni no Mackenzie, tem algum propósito nisso, sabe. Tá bem ruim, e eu escrevi errado. Eu fui meio burra, eu escrevi a PUC do lado esquerdo, vendo que eu não escrevo, calma, eu escrevi uma palavra inteira do Mackenzie. Tá meio errado, né, essa parte. Calma, é que eu acho que eu escrevi errado. Tá dando pra vocês verem? Pra mim talvez esteja do lado contrário. Será que tá certo? Gente, eu passei. Eu não sei nem o que falar. E bom, gente, deixa eu contar pra vocês atualizações, né. Ontem que saiu o resultado aí do Mackenzie, era pra ter saído lá pro dia 17, né, na sexta-feira, que eu até gravei as últimas atualizações aí pra vocês. A segunda toda eu fiquei esperando pras outras pessoas, já tinha dado a devolutiva, né, de se tinha sido aprovado ou não, né. E eles não mandaram nada, então eu tava meio aflita, tipo, será que eles esqueceram de mim? Ontem, né, dia 21, eles me responderam. A minha bolsa foi aprovada. Enfim, gente, eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma realização muito grande de um sonho. E hoje saiu pra mim o resultado FIES. E eu passei na PUC pelo FIES e no Mackenzie pelo Prouni 100%. Inclusive, fiz até matrícula em uma faculdade. Uns meses atrás, eu quase fiz a matrícula. Eu levei os meus documentos, tudo lá. Quando eu pagasse, daí seria, tipo, a efetuação de fato da matrícula. Não, não, tipo, sair de algo certo, né, tipo, uma certeza pra algo incerto, assim, tipo, é como se eu tivesse dado um tiro no escuro, sabe. Não soubesse onde meu tiro seria acertado, digamos assim. Pensei muito, assim, esse, tipo, seria o fim do meu sonho. Eu fiquei me questionando muito disso, porque, de fato, eu estaria acabando com um grande sonho de fazer faculdade. Onde eu tanto queria. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, com sonhos muito grandes, muito impossíveis e irreais pra mim. E foi assim, Jesus, manda um sinal, porque eu tô muito confusa em relação se, de fato, eu tenho que seguir com a matrícula nessa faculdade. Em pleno domingo, era umas meios dias por aí. Eu recebi um e-mail da PUC, que, tipo, na época era a faculdade que eu queria. A PUC pode ser de sua faculdade. E, pra mim, aquilo foi, tipo, a faculdade poderia estar enviando um e-mail automático, em pleno domingo, pras pessoas, né. Mas, pra mim, que tinha pedido um sinal e tava muito confusa, a grande certeza de que fato eu precisaria passar por um grande processo de incerteza pra, de fato, eu estar realizando meu sonho. Poderia ir pro caminho mais fácil, que era, tipo, uma faculdade, certeza, aqui da minha cidade, que, né, estaria fazendo minha matrícula e já começasse no início do ano. Eu senti que, de fato, isso era que eu tava sonhando pra minha vida. E, querendo ou não, não é só uma faculdade. Você vai passar os seus quatro anos lá, vai ganhar experiência. Você vai pegar essa bagagem dessa experiência e usar na sua vida futura, sabe, na sua vida profissional. Eu precisava, sabe, dos quatro anos de uma faculdade que, de fato, era o meu sonho. Poderia ser, tipo, nossa, louca, né, deixando uma certeza que eu tinha da faculdade e indo pra algo que talvez nem sequer poderia acontecer. Porque eu não tinha ainda a minha nota do Enem, eu não sabia da minha nota do Enem. Então, eu simplesmente joguei tudo pra alta e falei, não, não vou desistir do meu sonho. Eu simplesmente fui. E deu certo. Uma coisa muito engraçada é que, quando eu comecei a pesquisar faculdades, né, que eu queria e tal, eu sempre fui muito mais pro lado da PUC. Por conta que eu vi o Mackenzie como uma faculdade muito mais inreal ainda de eu conseguir cursar, de fato, a administração. Por conta que, a baita de uma faculdade concorrida e, sabe, eu nunca achei que, de fato, eu conseguiria entrar nela. Só que, imagina, tem no Mackenzie. Se você tem disposição pra correr o risco, a vista do outro lado é espetacular. E, bom, gente, hoje é sexta-feira, dia 24 de março. Como vocês já viram aí no início, né, as últimas atualizações que eu tinha dado pra vocês foi no último vídeo. Falei pra vocês que era bem provável que as minhas documentações aí, elas não seriam aceitas pra eu conseguir a bolsa e, enfim. Eu já tava meio que entendendo que eu não conseguiria a bolsa 100%, que eu não conseguiria passar aí na faculdade. Eles tinham falado que lá pro dia 17, tava no edital deles, ia sair aí o resultado, né, se a gente tinha sido aprovado aí na documentação do ProUni. Porém, lá pro dia 17, a gente não conseguiu obter respostas, né. Eles retornaram falando que só iria sair aí lá pro dia 20, numa segunda-feira. Falei na segunda-feira já, né, ansiosa aí pro resultado. O Mackenzie enviou o e-mail pra cada um aí da aprovação. Todo mundo já tava quase tendo esse retorno aí do Mackenzie em relação à aprovação pelo ProUni, né, ou se a bolsa não tinha sido aceita. Era umas 11h59 do dia 20, né, na segunda-feira. E nada deles me enviarem a resposta, algum retorno aí sobre a minha situação aí de bolsa do ProUni, se eu tinha sido aceita ou não. Com esse receio deles, tipo, notificarem as pessoas da segunda chamada e esquecerem de analisar a minha documentação. E acabarem, tipo, fazendo com que outras pessoas aí ficassem na minha vaga. Se só eu até ia, sabe, tipo, ok, eles esqueceram de mim. Só que era muita gente. Acabou que algumas pessoas entraram em contato com o Mackenzie. Atrasou um pouco dessa análise deles, da parte, né, que eles feriam as nossas documentações. Então acabou que atrasou um pouco mais o processo. O último, né, que foi terça-feira, eles começaram a enviar já a resposta, né, da bolsa lá pela manhã. Então, gente, eu já tava com aquela expectativa, né, de eles me enviarem. Gente, pra vocês terem noção, uma e-mail, eles mandaram um e-mail pra mim, né, da minha situação da bolsa. E duas horas saiu o resultado, assim, geral de todo mundo dos aprovados. Então, assim, praticamente eu fui uma das últimas a ser notificada aí. Mas pelo menos fui notificada, né. Quando eu abri o e-mail, quando eu vi que tava escrito aprovada, fiquei meio que em choque, sabe. Eu falei, não, eles devem estar brincando, gente. Até parece como eu consegui ser aprovada na documentação. Algumas coisas, assim, eles pedem um CCS, que é que entra no site lá do banco, né, central, do governo, enfim. Eles pegam uma lista de todos os bancos que você tem, né. Alguns bancos que já tinham fechado a conta nesse banco, mas ainda dava, constava como aberto. Então, eu não consegui entrar em contato com esses bancos pra, tipo, pegar algum extrato. Porque já tava fechada a conta. Muitas pessoas estavam falando, sabe, de alguns documentos que eles acabaram não enviando e deu que a bolsa foi indeferida. Eu fiquei com medo, porque eu tava naquela mesma situação. Só que eu sempre tive muita fé, assim, que, tipo, se fosse pra ser, Jesus ia fazer alguma coisa, assim, o impossível pra acontecer. Às vezes a gente se encontra em certos cenários, se for pra realmente acontecer, se for pra, tipo, você realizar aquele sonho que você tanto tem pedido a Deus. Ele, de fato, vai fazer o impossível pra você realizar isso. Eu sempre usei essa frase ao decorrer, aí, tipo, da minha vida toda. Que Deus não coloca no nosso coração um sonho impossível de se realizar. Se ele colocou no nosso coração um tipo de sonho, você vai conseguir, sabe? Mesmo que o cenário pareça impossível, mesmo que pareça real no momento, você vai conseguir. Porque nada é impossível pra Deus. Desde agosto, eu tenho pedido muito, sabe, eu tenho orado muito pra Deus pra que eu realize esse sonho. Eu tive essa oportunidade de escrever no meu braço, assim, sabe, que eu passei da faculdade. É uma realização de um sonho muito grande. Eu não sei descrever ainda, porque eu ainda tô um pouco em choque. Já é sexta-feira, o resultado saiu terça e eu ainda tô, sabe, parece que a ficha não caiu. Simplesmente muito feliz por isso, porque só Deus sabe o quanto eu tenho orado muito por isso. Poder ganhar uma bolsa 100% em uma faculdade tão renomada. Assim que eu recebi o resultado, né, me enviaram o termo, né, de concessão da bolsa. Esse termo de concessão eu precisava enviar lá pra São Paulo, né, presencialmente. Resolvi enviar por correio, que tinha essa opção. Quando ela estava apenas uma col Vollid particulier. Assim que ele estava vejando a妹. Então, quando ela fosse apenas uma honoring da folha, tirei da palavra para, 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 paraस, Então eu enviei por correio, que é a concessão da bolsa, né, que eu consegui a bolsa 100%, então eu tô assinando aí, declarando isso, e... Ai, gente, eu fico muito emocionada, fico muito feliz, assim, gente, meu Deus, bolsa 100%, eu ainda fico meio em choque, eu acabei até pagando a mais, assim, pra eu conseguir ter o rastreamento, fico muito, assim, nessa insegurança de, será que chegou, né, será que, tipo, é uma bolsa 100%, então, todas as documentações, assim, possíveis, a gente tem que enviar, fato com ele diariamente aí pra ver, né, se tá tudo certo, as documentações e o correio chegou até lá, mas pelo rastreamento que eu vi, a minha encomenda já foi entregue pra eles, enviaram também pra fazer a matrícula, é muito incrível quando eu vejo, tipo, um e-mail deles e eles falam, pesada pro Unista Giovanna, e ficou assim. Minha ficha caiu muito quando eles me enviaram a minha senha do TIA, né, que é, tipo, site pros alunos entrarem. Gente, na terça-feira, que saiu o resultado, né, provado com bolsa 100%, na quarta-feira, no dia 22, né, eu acho que é dia 22, na quarta-feira, saiu o resultado do FIES pra mim, né, eu recebi um e-mail do MEC, eu fiquei com medo, toda vez que eu recebo o e-mail do MEC, eu fico assim, gente, o que será que aconteceu? Vi que era do FIES, daí eu entrei no site do FIES e fui ver, e eu tinha sido aprovada na PUC, no curso de administração. Eu fiquei, assim, muito feliz também, mesmo que eu não vá fazer administração na PUC, eu fiquei muito feliz porque, tipo, a PUC tava sendo uma das faculdades que eu mais queria também, então, passar nessas duas faculdades que eu tanto tava sonhando em estudar, tipo, é uma grande realização. Muito feliz por isso, sabe, por eu ter visto que eu fiz acontecer muitas coisas que eu tava querendo muito, não vou querer fazer administração na PUC pelo FIES, por conta que eu não quero ficar endividada daqui a alguns anos, então, vou aproveitar aí essa bolsa 100%, e eu consegui no Mackenzie. Tudo que eu fiz, assim, completamente sozinha, sabe, em relação a estudar, pra conseguir, sabe, tirar uma boa nota no Enem. Ano passado, na minha escola, eu não tive apoio nenhum deles. Ano passado, eu não tive professor de português, pra vocês terem noção, foi um ano todo sem professor de português. Só tinha cinco matérias do ensino médio por conta que eu fazia aí curso técnico, né, com o ensino médio, então, no último ano do curso técnico, né, quando você faz, você tem o seu TCC, né, que, inclusive, tem na faculdade. Fiz meu TCC, então, ano de TCC, ano do ano, gente, lá pra novembro, que foi a época do Enem, eu tinha muitas entregas de trabalho, sabe, eu tinha o meu TCC pra entregar pra banca, né, do TCC, tudo essas coisas, então, foi muita coisa ao mesmo tempo, sabe, eu tinha apresentação, tipo, de uma startup que a gente tava fazendo, tinha outras apresentações, provas do técnico, e eu tinha só cinco matérias do ensino médio, e não tinha professora de português no meu último ano todo, e, tipo, os dois últimos anos, né, o primeiro e o segundo, foi online, foi na pandemia, não aprendeu muita coisa, sabe, química, física, biologia, sabe, foi online. Mas a gente não consegue entender completamente algumas matérias, né, foi extremamente difícil, assim, conseguir prestar o vestibular, por conta que no meu ensino médio, eu passei na pandemia, e no meu último ano só tinha cinco matérias, e dessas cinco, era português, que eu não tinha professor. Eu tinha espanhol, mas eu tinha escolhido pra fazer aí meu Enem em inglês. Eu tinha também matéria de matemática, porém, assim, matemática, a gente tava vendo uma coisa muito diferente do que cairia no Enem. A gente vai financiar meio que um carro, uma casa, essas coisas, então, a gente tava vendo essa parte de financiamento, de parcelas, de juros, a gente tava aprendendo a usar a calculadora científica, né, meio que de administração. A gente não tava aprendendo coisas que cairiam no Enem, de fato. E a única matéria que eu tive ajuda, assim, no meu terceiro ano, foi de sociologia, mas, tipo, a gente só tinha uma vez por semana a aula de sociologia, eram 50 minutos de aula que a gente tentava aprender muita coisa. O professor, inclusive, ele é formado pela USP, então ele ajudava muito a gente, sabe, a quem tinha esse sonho, assim, de testar o vestibular. Nesses 50 minutos, uma vez por semana, não dava pra gente colocar, de fato, assim, todo o nosso aprendizado. Era mil vezes mais complicado. Pelo menos esse professor meu, tipo, ele desejou boa sorte pra gente no vestibular, sabe? Você não quer escola. Tava tentando evitar esse assunto de vestibular e tentar fazer com que a gente não pensasse, de fato. Muito mais pelos interesses que eles tinham de fazer com que a gente fizesse a faculdade desse projeto deles, do que, de fato, dar um suporte pra gente. Porque eu falei em alguns outros vídeos que eu tinha esse projeto da minha escola, né, de, depois do meu ensino médio, fazer dois anos de superior em gestão empresarial, superior tecnólogo. Porém, esse tecnólogo seria no período da tarde, pra mim, seria impossível de fazer. Saber lá pra agosto. E foi daí que eu falei, assim, pra mim mesma, tá, agora a gente vai ter que correr, a gente vai fazer o impossível de a gente conseguir passar numa faculdade. Eu queria fazer numa Kenzie, na PUC, que são faculdades muito concorridas. Então, eu sabia, tipo, da onde eu estava indo, né, na direção que eu estava indo. Eu sabia que eu precisava esforçar mil vezes mais aí. Deu tudo certo. E eu tô, assim, simplesmente muito feliz por eu ter conseguido realizar isso, sabe. Deus me ajudou muito nesse processo, enquanto eu estava, assim, pensando em desistir de tudo. Querendo ou não, é um processo muito cansativo, que às vezes faz com que a gente fique desmotivada. Principalmente não tendo um suporte, né, da escola. Tinha esse apoio, então, inclusive no dia do Enem, que eu cheguei lá, e tinha várias escolas, assim, em umas barraquinhas, assim, prestando auxílio para os alunos, ajudando eles, dando aquele apoio, sabe. E a minha escola nem sequer tocou no assunto Enem. Acredito, assim, nenhum sonho impossível pra gente, quando a gente tem, assim, muita força de vontade que a gente se dedica, sabe. Então, tente fazer o seu sonho se tornar possível, sabe. E não fique dependendo, também, de fatores como uma escola pra te ajudar, um cursinho pra te ajudar. Tente tornar isso possível aí na sua caminhada, nesse processo sozinho, sabe. Porque a gente não vai ter essa decepção de, tipo, ah, alguém não me ajudou a realizar isso, sabe. Você sabe que é você e você ali naquele processo, e as coisas vão, de fato, acontecendo, porque você tá lá se dedicando pra isso. Se você foi aprovado, meus parabéns aí pra você. Mas se você não foi aprovado ainda, saiba que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe das coisas pelas quais você não pode realizar ainda esse sonho, sabe. Inclusive, gente, eu tava com aquele sentimento de que eu não iria, né, começar a minha faculdade já. Eu falei, não, a documentação não vai dar certo, então eu vou tentar aí prestar o vestibular no meio do ano, de inverno. O dia que saiu o resultado pra mim, pela manhã, eu comecei a anotar no calendário. Segunda que vem, dia 27, eu começaria aí a estudar pro vestibular de inverno. Permitiu aí com que eu realizasse esse sonho. No início, assim, às vezes a gente sempre quer, tipo, ir pra tal caminho, só que Deus às vezes fala, não, esse não vai ser o caminho certo pra você. Você tem que ir pra outro, porque esse é o propósito aí, sabe, das nossas vidas. Deus permite a gente realizar os nossos sonhos no tempo certo, sabe. E não no nosso tempo. E quando a gente tá lá, quase desistindo dos nossos sonhos, né, cansados, motivados, isso prende aí o poder de Deus agindo na nossa vida. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse vídeo. Espero muito que vocês não deixem aí de realizar os sonhos de vocês. Estão atrás e façam esses sonhos tornar possível. Tenha Deus como seu melhor amigo, sabe. Porque só Deus, de fato, nos entende e só Ele, de fato, nos consola nos momentos mais difíceis. Ele tá lá nos apoiando nos piores e nos melhores momentos. Eu passei muito por esse processo aí, com Deus aí, me sustentando todos os dias pra não desistir desse meu sonho. E por mais em real que no momento parecia pra mim, eu pedi muito pra que Deus, tipo, tornasse isso possível e real pra mim, sabe. E, de fato, tô aqui realizada e fazendo a minha matrícula no Mackenzie. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super mega beijo a todos vocês e até os próximos vídeos e vlogs. Tchau!